Música 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 Jadi iji bulejakan para kalian ilang-ilangnya itu ayamku payah batisaribuan Akadak iji anda bayasin bukalibuman Anda bukan jadun hapan jadun 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 jam Mãe cúmã híla, ia cão panggãi Aulí-a-pudia, saksa-síquiló, bikin baui Kasá-sícúmã híquiló, uní-pú, mamí-ni Sink, pusing, takulú, kúm-pú Sengló, ngá-kú tóu, bai-ha, gini Sanku-sank, takulú, kúm-pú Sanku-sank, takulú, kúm-pú Sanku-sank, takulú, kúm-pú Cúm-pú Búdí, cúm-pú Búdí, cúm-pú Búdí, cúm-pú Duit mến lá á cúm-pú Búdí, cúm-pú Ándag ícú an cá pú Búdí, cúm-pú Ándag ú dins, tú Tom, cúm-pú Cúm-pú Ándag úbú Búdá, baícúsá Amém Pois é um tapo louco, pôs o papelão que eu sou para me ser O que é isso? O que é isso? O que culo eu sou que o garoto é Tu valeu ái que eu pucчто de siarubia Fala-te o pai a single de abulia As sajau da cana lámpar si a pecadoria Tu para o pucache de藤alha Daqui cúmá'á que eu te ganho Olic-fips é cúmá'á de cebán balé Fala-se a dicúmá'á que eu lego à mamãe Segui cúmán ou o fúmán uma onda 會 hari ini Sampus anta kulup bubu Sampu-papuk de hijau não há pesada Sampu-papuk de santa kulup bubu Sampu-papuk de barulho vai hari ini Sampu-papuk de cabalho Sampu-papuk de hijau não há pesada Tio ala firam Legenda Adriana Zanotto